Então galera, bora trocar uma ideia, vamos conversar. A ostentação com arrogância é uma coisa ridícula, é ou não é verdade? A ostentação sem arrogância já é uma coisa que eu acho assim algo meio estranho, né? Agora é claro, tudo aquilo que você conquista honestamente, com seu esforço, com a sua criatividade, com o seu trabalho, tudo aquilo que é conquistado honestamente é válido. Aí o que que acontece? É normal se você comprar um carro novo, comprar uma roupa nova, conquistar qualquer coisa, as pessoas verem, porque elas não são cegas, isso é natural, né? De boa, você saiu, foi dar uma volta aí com as suas coisas, é normal as pessoas verem. Até aí tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Agora o que eu acho ridículo, na minha opinião, é uma pessoa que conquistou alguma coisa, exemplo, a pessoa comprou um carro da hora, qualquer coisa que ela conquistou, uma roupa, seja o que for, e sair ostentando com o nariz empinado, se sentindo melhor do que os outros, com aquela arrogância, né? Ao ponto de nem cumprimentar ninguém, se sentir superior. Isso é ridículo. Por que eu te falo isso? Porque querendo ou não, a casa que essa pessoa mora, precisou de um pedreiro para construir. A comida que ela come, precisou de uma pessoa lá na agricultura, lá no campo, para plantar. Pessoas trabalharam, tanto no campo, como na logística, né? Para que esse alimento chegasse na mesa dessa pessoa. Porque ela não é um deus poderoso que irá produzir o seu próprio alimento, sem depender de ninguém. Isso não vai acontecer. E o dia que essa pessoa morrer, ela também vai precisar de alguém para carregar o caixão dela, até o cemitério, e de um coveiro para cavar o buraco lá, para colocar esse caixão. É triste falar, mas é a grande realidade, porque ninguém é eterno. E continuando a falar desse assunto, né? Se porventura essa pessoa um dia precisar de um atendimento médico, ou precisar ficar internada, alguém vai ter que cuidar dela ali naquele hospital. É ou não é verdade? Que isso não venha a acontecer com ninguém. Então é isso, a ostentação junto com a arrogância é uma coisa ridícula. E tem mais, se você se acha bonito, acima de você tem uma pessoa mais bonita ainda. E abaixo uma mais feia. Se você tem hoje cem reais na carteira, acima de você tem uma pessoa com mil. E abaixo uma com cinquenta. Se você é um empresário que ganha um milhão, acima de você tem um que ganha dez milhões. E abaixo tem um que ganha cem mil. Não importa. Pense, para para pensar. Na vida nós sempre estamos no meio, certo? Nesse exemplo que eu te dei aí. E acima de todos está Deus. Ninguém está abaixo, ninguém está acima. Ele é o todo poderoso. A glória, ele que é o ser todo glorioso, certo? E esse daí jamais irá se ostentar. É aquilo. Isso acontece porque nós sempre estamos no meio, que nem eu estou te falando. Porque acima de todos está Deus. O lugar do topo pertence a ele. Ele que é o que deve ser adorado, que deve ser glorificado. Entendeu? Então você ostentar se sentindo, querendo se sentir superior do que os outros. Você está querendo, a pessoa está querendo atrair a atenção que pertence a Deus para ela sem saber. Pense nisso. Um grande abraço. Valeu.